Abertura Só fumi esses caras Já achamos a maioria das coisas E agora é o momento da gente continuar então com as nossas obras né Já que tivemos um belo de um atraso aí O que eu ia fazer aqui mesmo? Ah tá, uma sala de estar Tá, nossa, os caras fazem uma rebelião Tem que fazer uma sala de estar pra vocês malucos ainda Então eu vou colocar aqui ó, estar Sala de estar Um local onde seus prisioneiros podem relaxar e tirar um tempo de folga Requisito da sala interior Tá, não tem nada de requisito extraordinário aqui A única coisa que eu tenho que fazer com essa sala de estar Que é importante é colocar algumas coisas ali dentro Então eu vou colocar Um sofá largo Dois aqui na verdade Vamos colocar Cara, uma mesa de sinuca, será que é muito arriscado? Vou colocar uma mesa de sinuca aqui pra galera Se rolar Tá cara em todo mundo ali fazer o que né Mas vamos tentar agradar um pouco os caras Que eles estão meio nervosos Beleza, acho que com isso aí Já vai ser um pouco mais tranquilo essa parte Eu vou ter que comprar Comprar não né Contratar mais zeladores Eu acho porque a prisão tá bem suja Então vamos Tem que limpar esse sangue todo aqui né galera Tá meio tenso Vamos fazer a sala de audição Aqui antes que a galera peça ali Eu não tenha Aqui 5 por 5 Beleza, uma sala de audição Aí vamos fazer então aqui já A parte do muro Beleza E aí vamos ver Precisa de uma mesa de visita Vamos deixar aqui bem no meio da sala Acho que é só isso que precisa por enquanto Que daí tem um cara ali na espera disso aí né E é importante Ótimo, a gente concluiu um dos programas Acho que dá pra pegar outro Então o que eu vou fazer nesse episódio galera Eu vou montar as solitárias E a parte do atendimento médico Então O que eu preciso aqui pra esses dois Pra fazer enfermaria Eu preciso de saúde Então vamos já Verificar aqui Saúde, saúde Aqui Vamos pesquisar saúde Tá, então eu vou contratar aqui a segurança E o psicólogo Assim eu já faço o escritório pra esses dois aqui Vamos já providenciar aqui ó Mais dois escritórios Vamos dar um play aqui pra galera ir construindo Aí vamos pegar E montar aqui ó Uma sala aqui Com suas respectivas portas Portas de funcionários Aqui e aqui Aí já vamos Definir isso aqui como Gabinete E aí vamos pegar Os itens necessários Então no caso é a cadeira Que eu tinha deixado marcado aqui né O armário de arquivos Um aqui Outro aqui E a mesa Mesa de trabalho Uma aqui E outra aqui Beleza Assim já tá definido então Os dois novos escritórios Tá, e o pior é que eu preciso Tá, eu vou contratar um outro programa aqui Pra conseguir dinheiro na verdade O que mais dá pra fazer aqui Iniciativa para o bem estar dos funcionários Construir uma sala dos funcionários Ter pelo menos cinco guardas fora de serviço Certificar-se de que nenhum dos funcionários estejam exaustos Tá, vou contratar isso aqui E meio que foi realizado automaticamente Legal Gostei disso Vamos ver aqui Participação em movimento do prisioneiro Insignar três prisioneiros da levanderia Três prisioneiros da cozinha Três prisioneiros da corte da faxina Vamos pegar esse aqui então Vamos ver o que eu preciso fazer Beleza galera Eu tô equipando novas Novas celas aqui Pra gente poder Desenvolver o bacana aqui Pra poder Pegar mais Prisioneiros, né Quanto mais prisioneiros Mais verba a gente consegue Acredito eu Que seja dessa forma que funcione E aí já vamos definir aqui Água pra eles Água suficiente Acho que deve puxar tudo direto pra cá Ótimo Já vamos ter mais Dez prisões aí Tá, trabalho forçado foi aprovado Então eu acho que já dá pra eu Definir aqui alguns projetos Vamos fazer essa galera estudar Tá, eu já vi que eu preciso fazer uma igreja aqui então E a capela que eu tinha pensado em fazer É essa daqui Vamos definir aqui Banco de capela E aí tem também Tapeta de duração Vamos fazer o seguinte então Como eu vou colocar a porta aqui na frente Eu acho que dá pra gente dividir Meio a meio a parada Não tem altar isso aqui Altar Vamos colocar o altar aqui ó Desse lado Aí vamos colocar os bancos Aqui 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 Colocar alguns bancos aqui E aí vamos colocar alguns tapetes de oração lá atrás Beleza, acho que ficou bonitinha a nossa capela A grande questão aqui mesmo vai ser só Definir os limites aqui com os muros Tá, vamos deixar assim por enquanto A gente não precisa definir limite de muro, né Beleza Nossa igreja já tá praticamente montada ali Então daria pra iniciar isso aqui também Viagem espiritual Beleza Acho que já dá pra contratar agora o psicólogo Ali ó Psicólogo Vamos colocar ele aqui Beleza E aí dá pra gente contratar mais o chefe da segurança Ótimo Já temos quase todos os tipos de funcionários necessários Precisamos médico Um adestrador não é necessário E nem um guarda armado Interessante Beleza galera Tá rolando outra manifestação aqui O problema é que eu não tô sem conectar os telefones E por isso a galera tá ficando meio pirada Então eu vou ter que fazer o seguinte Mano Vamos confiná-los Mandar a galera pra prisão de volta Pra quem Pra quem aceita isso Beleza Acho que deu pra controlar mais ou menos aqui a galera Tem uns caras aí que tão muito revoltados Mas tudo bem Ó o cara na boa aqui Caramba Ainda bem que eu tenho bastante seguranças aqui Senão ia ser complicada a parada Eu vou é fechar aqui Vamos esperar ele entregarem os últimos ali Ah aqui ó Tem uma parada muito estranha Que eu esqueci É que faltou o muro aqui Então vamos colocar aqui o muro certinho Pra poder Fechar logo isso aqui Beleza Vamos dar um play Acho que o cara deu uma bugada Aqui Meu Meu Minha parada é meio estranha Tá Eu não tô conseguindo ligar essas porras Desse telefone Cara Que nojo Então galera Tive que fazer algumas alterações Aqui na verdade Eu Eu testei algumas coisas E vi que o telefone não funciona aqui fora Então eu vou fazer o seguinte Vou mandar Desmontar Essas unidades Aqui E eu percebi Que ele funciona Quando eu Instalo Vamos desmontar isso aqui também Não vai servir pra nós agora Não sei porquê Mas não sei se é porque Ele tá em ambiente externo Não consegui descobrir a regra ao certo Mas eu percebi Se eu pelo menos colocar aqui A cabine telefônica dentro Aqui dentro no caso Vamos dar um play aqui Eu percebi que eles Gostam Pelo menos eles fazem ligações Para suas famílias Isso eu acho que vai Ajudar a evitar uns quantos problemas Vamos ver o que mais a gente precisa Nesse caso Ah tá Eu também andei Olhando um pouco Como que funciona a questão Aqui do planejamento das aulas Basicamente é o seguinte Aqui a gente tem as turmas Onde estão aqui Programas Sem salas Deixa eu reagendar todos os programas Vamos parar todos eles na verdade Tá Pelo que eu olhei aqui Por exemplo No caso aqui Você tem que ver os horários Tem dois interessados Por exemplo Introdução Segurança na oficina Mas eu não tenho uma oficina ainda Terapia comportamental Deixa eu ver o que seria necessário Aqui Tem que ver os horários Tá Dependendo muito Das tarefas Na verdade Onde que está Aqui Do regime Do regime deles Eu tenho que ter pelo menos Aqui um horário De três horas seguidas Pra conseguir fazer com que eles estudem E aí nesse caso Eu consegui Definir então Esses programas Pode ver que agora Funcionaram Agora perceba Que finalmente Eles estão conseguindo Falar com as famílias E isso é muito bom Galera Mas enfim Eu acho que já deu pra fazer Bastante coisa nesse episódio A nossa prisão Tá crescendo cada vez mais Espero que você tenha gostado Não esqueça de avaliar esse vídeo Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E até a próxima Fui Tchau